A parte da minha carreira é muita diferença, olha aí o gol. Rapidinho, rapidinho, hein? Jogada em cobrança de lateral, um chute, teme disso ali. Jogada de almaraca, hein? O desafogo do Deivão, assistência primorosa para o gol de julho. Cobrança autorizada. Ele arrolou na esquerda. Eita, foi bem executado. Pelo pé na bola, fazendo essas roubadas. E a chegada no Atlântico. Gol! Deu contra-ataque. Richard fez o passo. Ajeitada para ele, olha o... Richard! Contra-ataque fatal do Galo. Richard dominou com o pé esquerdo. Bola voltou para ele. Na frente do Rick, ele bateu. Bola de bola da equipe de Joa Samba. Aventou o lançamento lá na frente. O chute e a trave. Olha o robote, a cabeça. Olha o chute, golaço! Criou ele! Ele de extrema, a dificuldade de extrema. Neguinho, tendo um rígido dentro de quadra. Chegada! Foi no gol, hein? É, e o Bruno, né? Ali para fazer a diferença para a sua equipe, né? Muito bem na parte... E aí O que é que? O que é o Break? Obrigado.